Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que bom encontrar vocês aqui para a nossa segunda edição, chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, comentando, compartilhando, porque Jorginho foi anunciado oficialmente, notícia que trouxemos ontem aqui, mas o Vasco ainda há pouco confirmou a chegada do novo treinador, o que você espera do Jorginho na reta final? Já adianto o meu pedido a você, torcedor, faltam 10 jogos para voltarmos à Série A, remar contra agora ajuda, remar contra vai atrapalhar, vamos debater isso e muito mais porque não vai chegar mais ninguém, não chega mais nenhum reforço, não chega mais um camisa 10, um atacante, um zagueiro, então é hora de nós jogarmos juntos, como sempre fizemos, mas é daqui a pouco, que eu vou falar com você, segura aí que o papo é super rápido, rodaia a vinheta e já voltei. Aí sim, como diz a camisa do canal Fanático Vascaíno, é só você entrar em contato com a Esquadra, está na descrição do nosso vídeo, lá no Instagram, entregue em todo o Brasil, tem esse modelo machão, que é chamado assim, com esse corte na manga, ou a t-shirt, que vem a manga aqui, com as três frases, aí sim, Fanático Vascaíno e Território Hostil, entregue em todo o Brasil, não perca tempo. Bom, vamos falar sobre a chegada do Jorginho, técnico do Vasco. Ontem nós fizemos um vídeo, no fim do dia, já confirmando essa informação, que o Vasco ainda há pouco ratificou. Jorginho vai para a terceira passagem no comando do time. Aí li muitos comentários, recebi muitas mensagens. Pô, Azevedo, será que ele é capaz, nessa reta final, o último aproveitamento dele não foi alto, foi abaixo de 50%, o Vasco precisa ter um aproveitamento de 50% para voltar à Série A. Será que ele é capaz de ajudar o time a chegar a essa missão? Torcedor, vamos lá, vamos olhar esse ano o que o Jorginho fez. Ele pegou um fraquíssimo atlete goianiense, bem limitado, levou à fase semifinal da Sul-Americana e quarta de final da Copa do Brasil. Uma competição, o Vasco nem disputou a outra, que é a Copa do Brasil, ficamos na segunda fase. Por aí a gente já pode olhar o último trabalho dele, assim, opa, é um trabalho que tem um credenciamento, que tem um carimbo. Ah, Azevedo, mas se a gente parar para analisar, o Atlético Goianiense é outra pressão em relação ao Vasco. Verdade. Mas se a gente olhar trabalho, que foi por onde ele passou, pega o Coritiba, então lá atrás, em 2019, quando ele chegou, era 14º, levou a terceiro lugar e voltou à Série a avaliar com o Coritiba? Torcedor, na minha avaliação, esse é o momento em que não dá mais para só atirar pedra. É claro que o torcedor vai a São Januário nos cinco próximos jogos, o Náutico é o primeiro, aí tem Londrina, tem Sampaio Correia, tem o Criciúma, enfim, o Vasco vai jogar em casa, cinco jogos. E aí você vai dizer assim, pô, Azevedo, mas eu vou a São Januário, eu apoio, eu assisto aqui o canal, eu estou dando força, mas cara, esse time não rende. Mas vamos lá. O que é melhor fazer nessa reta final? Apoiar e comemorar a subida, independentemente da forma como o time atue, porque vai jogar mal, isso aí é fato, vai jogar mal. Ou, tem o jogo do Novo Horizontino em casa também, ou, não cara, eu vou a cobrar que esses caras são os filhos disso, são os filhos daquilo, são os... Legal, bacana. E aí não vai subir, e eu vou jogar na tua conta, Azevedo, na conta do fulano, do Beltrano, do Luiz, do Paulo, do Salgado, do Josh, todo mundo. Legal. Aí eu te pergunto, você vai ficar feliz se não subir para a Série A? Ninguém ganha. Nessa queda de braço que você quer travar, ninguém vai ganhar. Como diz a ex-presidente, quem ganhou perdeu, e quem perdeu não ganhou. Aí é um complemento. Gente, se você achar que você torcendo contra, tomara que dê errado para dizer, eu avisei, e o Vasco não subir, você não vai comemorar a subida, você não vai ganhar. Vai ganhar o quê? Se você tiver uma página de internet, YouTube, ou outra rede social, vai ganhar like? É sério. O que tem que ser, na minha avaliação, o que deve ser feito hoje pelo torcedor vascaíno é, cara, apoiar, pegar esses 10 jogos, fazer uma cartilha dos 10 jogos, 10 mandamentos. O que falta? Vamos lá. Tem que pegar o Grêmio e trazer ponto. Um ou três, tem que trazer ponto. Não pode passar disso. Pegar o Náutico em casa, 3 pontos. O torcedor vai invadir São Januário, vai empurrar o time. Sai para pegar o Cruzeiro, tem que pontuar. Um ou três, o Cruzeiro já está de volta à Série A. Aí vem em casa, recebe o Londrina. Adversário que hoje é direto, a gente pode empurrar eles lá para baixo. Pegue esse corte de 4 jogos. Se nós fizermos nesse corte 8 pontos, esquece. O Vasco está de volta à Série A, porque ele vai depois administrar de forma mais tranquila. Não vai depender do último jogo com o Ituano. Se nós dependermos do último jogo, vai ser, ó, um sufoco. Quem aqui lembra de 2016, quando o Vasco, num sufoco terrível, subiu no último jogo, mas ele foi em casa diante do Ceará. Gol do falecido Tales. Maracanã lotado. Mas a gente tinha um apoio do torcedor dentro de casa. Dessa vez, a última rodada não é em casa. Então, torcedor, eu faço aqui um apelo a você que quer que o Vasco suba e depois a gente vai discutir que time vai montar, quem vai ficar, quem não vai ficar. A gente avalia isso depois. A gente pode até listar, você pode deixar aqui no seu comentário. Bom, Azevedo, quando subir para a Série A, só fica fulano, beltrano. Beleza, você lista aqui, zero problema. Mas tenho certeza, torcedor, que você quer apoiar. É a hora de apoiar, torcedor. Mais do que você apoia. Porque você sempre apoia. Mas quem é, no momento, contra? Pô, não gostei da vida do Jorginho, queria o fulano. Tinha que pensar já num outro treinador de Série. Legal. Mas nada disso vai mudar. O que é fato? Nós temos dez decisões pela frente. Se a energia for positiva, esquece. Os deuses da bola vão conspirar a nosso favor. Ah, Azevedo, ele vai fazer o fulano jogar mais? Não. Mas quando você joga energia positiva para qualquer situação da sua vida, o que volta é positivo. Mas eu sou contra, não tinha que vender essa 777. Vai adiantar o quê? Falar em corrida presidencial agora adianta de quê? De nada. É tudo bravata. Até o dia 5 de novembro, torcedor, são só dois meses e dez jogos de muita luta. Sessenta dias e dez jogos. É isso. Se nós remarmos todos juntos. Eu vou ler algum comentário. Ah, está passando... Cara, eu passo pano para o Vasco. Desculpa o meu palavrão. Eu quero que se... Isso que você entendeu, fulano, beltrano, o inglês, o português, o... Eu quero o Vasco bem. Porque eu sou o Vasco. Você que está me acompanhando e é Vasco, quer o bem do Vasco. Duvido que você torça para ir para a Série C, para a Série D, para acabar, para você dizer... Viu? Eu avisei. Então vai torcer para quem? Deixa de ser idiota. Desculpa, mas deixa de ser idiota. É a hora de pegar de novo o que a gente sempre fez. O clube, o time no colo. Fala assim, cara, vamos embora. Eu vou te botar na Série A. Eu já até disse isso aqui num vídeo mais cedo no café e repito. O Vasco vai ser expulso por mau comportamento na Série B. Sabe aquele aluno que, ó... Pai, estou convidando o senhor a retirar o seu filho, porque não dá para ficar com ele aqui. É o que a Série B vai fazer com o Vasco. Vai embora. Tchau. E se a gente não for junto torcer, depois, não há dinheiro. Ah, resolve a Série A. Não, não, não. Aqui não é modinha, não. Aqui tem história. Posso contar com você, torcedor? Fechado? Tamo junto. Grande abraço e até mais tarde. Tchau. 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 Tchau.